Muito bem, agora faltam oito minutos para as três horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E os médicos diariamente se defrontam com casos de doenças que poderiam ser evitadas com aplicação de vacinas nas crianças. E isso acontece porque muitos pais não seguem o calendário de imunização recomendado pelo Ministério da Saúde. A vacina não é coisa somente de bebê ou de criança pequena, mas elas são as que exigem mais cuidado porque o sistema imunológico dos pequenos só atinge a sua maturidade aos dois anos de idade. Vacinar-se é um dos métodos mais valiosos para a prevenção de doenças infecciosas. As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos contra vírus ou bactérias. Então, para essa conversa, agora a gente chama a Estela Zollner, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté, no interior de São Paulo. Estela, tudo bem com você? Bem-vinda ao Conexão Futura. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante quanto à vacinação. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Quero começar já ouvindo de você, Estela, qual a importância de que os pais ou responsáveis sigam aquele calendário de vacinações de acordo com a idade e com o período do ano determinado pelo Ministério da Saúde? Olha, a importância é total. Eu vou começar dizendo, eu tive sarampo porque tenho mais de 50 anos. Todas as pessoas que nasceram no Brasil mais recentemente não precisam ter sarampo. É uma doença evitável por vacinação. E aqueles intervalos, aquele número de doses, todas certinhas, eles foram estudados para obter o melhor resultado de proteção contra várias doenças. Por isso é importante respeitar o intervalo das doses e as idades de aplicação. Agora, a gente sabe que muitas vezes o Ministério da Saúde promove campanhas para determinadas vacinas em que se espera que um mutirão, um grande número de pessoas vá até os postos de saúde, os postos de vacinação. Caso o pai não consiga levar a criança naquele momento, é importante ressaltar também que aquela vacina continua disponível na rede pública de saúde, né, Estela? Exatamente. Recentemente você falava agora há pouco a questão da vacinação em outras faixas etárias. O governo introduziu a vacina contra o HPV, o vírus do papiloma humano, para meninas, adolescentes recentemente. Então, a campanha já foi no início do ano, porém, essa vacina continua de maneira rotineira nas unidades de saúde do nosso país. Então, a campanha é uma oportunidade de chamamento, de agregar as pessoas, as pessoas que estiverem em falta, quando tocarem em dia a carteirinha de seus filhos ou as suas próprias carteirinhas. Porém, a vacina continua lá no posto para a gente ir no outro dia, quando puder. Agora, uma questão importante, se por acaso aquela carteirinha for perdida e a pessoa não tem certeza se tomou uma, duas doses de determinada vacina, pode tomar mais de uma, existem riscos se tomar mais de uma vacina ou uma dose extra? Fala um pouquinho para a gente, para quem de repente não está acompanhando ou perdeu sua carteirinha de vacinação, mas quer estar prevenido. Tem várias saídas e tem vários modelos conforme a vacina. Primeira saída, toda vacinação no Brasil é registrada na carteirinha de vacina da pessoa, mas também numa coisa chamada ficha espelho, ou seja, fica a informação na unidade de saúde onde foi vacinado. Então, você pode resgatar essa informação através de uma ida, de uma solicitação à unidade de saúde onde a pessoa foi vacinada. No último caso, alguém adulto, vá, que esqueceu ou depois a carteirinha perdeu, a mãe morreu, não sabe nada, nós consideramos adulto não vacinado ou jovem não vacinado e temos um protocolo do Ministério da Saúde para fazer direitinho a partir de então. Muito bem, a gente tem uma questão, Estela, que muitas vezes aparece que muitos pais, às vezes, têm resistência ou até são contra a vacinação dos filhos. Eu queria que você, como profissional de saúde, falasse um pouquinho em relação a isso, dos riscos que muitas vezes os pais estão colocando os seus filhos ao não aderirem a uma campanha de vacinação ou não querem levar seus filhos para que tomem as vacinas indicadas pelo Ministério, de acordo com o calendário. Eu, além de profissional de saúde, sou mãe e as minhas filhas foram vacinadas sempre certinho, sempre de acordo com o calendário. Porque eu acredito, se você pode oferecer um produto para provocar a formação de anticorpos e a proteção, é uma injustiça com aquela criança, você prevale a vacinação. Existem alguns riscos da vacinação? Existem, mas são muito pequenos em relação aos benefícios. Vou dar só um exemplo. Pessoas verdadeiramente alérgicas a ovo não podem tomar a vacina de gripe, mas até para isso tem solução. Eu sugiro o seguinte, se tem uma criança alérgica a ovo, a gente vacina a família contra a gripe para proteger indiretamente aquela criança. Então, os riscos são pequenos, os benefícios são enormes. A questão de doenças erradicadas, que já aconteceu, por exemplo, com a varíola. Muito bem. Importante, na verdade, como você está apontando, a gente continuar com essas campanhas de vacinação para que essas doenças já erradicadas não voltem. A gente tem acompanhado alguns registros de doenças que já não existem mais no Brasil, têm aparecido em outros países, até com essa movimentação de turistas por conta da Copa do Mundo. Houve um alerta em relação a isso, mas é importante que a vacinação de todos esteja em dia para que não nos colocamos em risco. Agora, uma questão que a gente falou muito aqui da vacinação das crianças pequenas, de menores de idade, que os pais são responsáveis por levá-las. Agora, a gente falou pouco da questão da vacinação dos adultos, Estela. A gente sabe, você já falou do HPV, que as pré-adolescentes já têm essa vacina disponível na rede pública de saúde. Também sabemos de vacinas disponíveis para hepatite. Fala um pouquinho de quem já é adulto ou se, de fato, como já falamos aqui, não lembra se tomou uma vacina ou não, ou para tétano. Quais as vacinas disponíveis para os adultos que eles podem buscar um imunologista, de repente, para fazer um acompanhamento e se prevenirem? Olha, é muito fácil pôr em dia a carteirinha de vacina de um adulto. Os nossos vacinadores do SUS são treinados para ter essa visão. Quando eles têm uma pequena dúvida, existem equipes de retaguarda. Aqui em Taubaté, eu, por exemplo, faço parte de equipe de retaguarda para a orientação dessas pessoas. Olha, tem muita vacina para o adulto fazer. Exemplo, os idosos das gestantes fazerem a vacina contra a grife, anualmente, ela é muito boa, né? Ela é muito importante. A vacina contra a hepatite B, até 49 anos a gente está com ela aí à disposição. Protege contra um tipo de hepatite que cronifica, pode levar, inclusive, ao câncer de fígado. Outras vacinas que possam ser necessárias para adultos. Se o adulto tem cerca de 30 anos e não tem duas doses da vacina do sarampo, há que se fazer uma segunda dose em muitas ocasiões, até por conta disso que você mencionou. O sarampo teve surtos enormes na Europa recentemente. E no Brasil ele está sanado. Nós não temos sarampo há muitos anos, casos nativos aqui no Brasil. Mas os outros países que deixaram de vacinar, nós não deixamos. Nosso Programa Nacional de Imunizações é muito bom. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com a reentrada de vírus selvagens aqui no nosso país. Então, vamos vacinar, vamos seguir direitinho os calendários. Os adultos também, não esquecer da antitetânica a cada 10 anos, por favor. Muito bem. Então, Estela Zollner, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Itaubaté. Muito obrigado pelas informações aqui no Conexão Futura. Uma boa tarde para você e um abraço a todos aí de Itaubaté. Um grande abraço e é um prazer estar com você. Aproveito para avançar para você de casa, rapidamente, o site do Ministério da Saúde, onde você pode ter outras informações que você pode acessar de qualquer parte do Brasil sobre vacinação em postos de saúde. É só acessar o portal saúde.saude.gov.br e conferir aí o posto de saúde mais próximo da sua casa. Bom, então agradecemos a participação da TV Unital, parceira do Canal Futura, na produção dessa entrevista com a Estela. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre articulações. Não as políticas, mas as do corpo humano. Mais de 15 milhões de brasileiros sofrem de reumatismo, doença que pode afetar os ossos, cartilagens, articulações e músculos, segundo o Ministério da Saúde. As doenças reumáticas são tão diversas que chegam a ser 150 tipos diferentes. Claro que você em casa não pode perder essa discussão, então desde já, mande para a gente sua pergunta, sua dúvida sobre saúde e das articulações para o Facebook, para o Twitter ou para o Telefone do Futura. Os contatos que estão todos aí embaixo para você. E voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. E eu estou aqui à sua espera. Até já!